Oi, oi, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, que bacana, hein? E essa é a vigésima aula, olha só que bacana, estamos aí a 20 aulas juntos, hein? Que legal, pois é, e se já estamos a 20 aulas juntos, vocês já me conhecem, eu sou o professor Iago Ramos, professor de matemática, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, né? E eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo aqui uma camisa azul, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Que massa, nossa vigésima aula, e o que a gente vai aprender nessa vigésima aula? Ainda vamos fazer operação com números inteiros, fazer operação com número positivo, número negativo, que a gente já está aí algumas aulas estudando, né? Onde a gente já pôde estudar a adição com números inteiros, que é a conta de mais, a subtração com números inteiros, que é a conta de menos, a multiplicação com números inteiros, que é a conta de vezes, e nessa aula de número 20, a gente vai estudar a divisão com números inteiros, divisão que envolve números positivos e números negativos, tá bom? Bom, e aí a gente vai agora para o nosso quadro virtual para compreender, para aprender, para entender como é que funciona a divisão com esses números aí, positivos e negativos, tá bom? Mas eu vou puxar a tela aqui para cima rapidinho, porque começamos a partir daqui, né? A partir de uma situação hipotética. O que é uma situação hipotética? Uma situação inventada, mas uma situação inventada que pode se parecer com uma situação real. As situações hipotéticas são importantes por isso, porque elas nos ajudam a entender como as coisas podem funcionar acontecendo na realidade, na vera, como a gente falava na minha infância, certo? Então, vamos lá, ler comigo e compreender junto comigo, tá bom? Suponha que em um determinado mês, eu, eu, professor Iago, pedi R$200,00 emprestados ao meu amigo Jônatas, que está aí fazendo a interpretação, beleza? Então, eu combinei com ele, ó, que eu iria devolver essa quantia total que eu peguei emprestado em quatro prestações iguais e mensais. O que é que isso significa? Eu peguei aí com o Jônatas R$200,00 emprestado, combinei com ele de pagar em quatro meses, e em cada mês o mesmo valor. Os quatro meses eu vou pagar a mesma prestação, a mesma parcela. Certo? Bom, eu tenho certeza que você, enquanto eu falava aqui, você já deve ter feito essa conta para descobrir qual deve ser o valor de cada prestação, não é verdade? Eu acho que você já fez essa conta. Mas, eu quero que a gente faça isso usando a anotação de números inteiros para encontrar a resposta. Como nas aulas anteriores, a gente definiu o seguinte, ó, se a gente tem dinheiro, ter dinheiro é uma coisa boa, é uma coisa positiva, sinalzinho de mais que representa positivo. Se a gente deve dinheiro, ih, é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, sinalzinho de menos que representa negativo. Então, se eu peguei R$200,00 emprestado, não é meu, eu não tenho, eu fiquei devendo. Então, a gente vai escrever dessa forma aqui, ó, devendo R$200,00. Ó, está aqui, menos R$200,00. Eu estou devendo, ao meu amigo Jonatas aí, R$200,00. Mas, esses R$200,00, como é que eu vou pagar ele? Vou pagar em quatro vezes, quatro parcelas mensais e iguais. Ou seja, eu pego esses R$200,00, que eu estou devendo, e vou dividir em quatro. Ó, dividir em quatro. Bom, quando eu pego essa dívida de R$200,00 e divido em quatro, em cada um dos quatro meses, eu continuo tendo uma dívida. Tá? Peguei uma dívida e quebrei essa dívida em quatro partes. Então, eu tenho quatro dívidas. E essas dívidas vão ser de quanto? Bom, é só a gente pegar R$200,00 e dividir por quatro. E quando a gente fizer isso, vai dar R$50,00. Mas é R$50,00 dessa forma? Não. Tem aqui um sinalzinho de menos na frente. Por que vai o sinalzinho de menos na frente? Porque eu vou ficar devendo, em cada um dos quatro meses, eu vou ficar devendo R$50,00, né? Então, por aqui, a gente já percebe o seguinte, ó. A gente pegou um número negativo, dividiu por um número positivo, e o resultado foi negativo. Tá? E é isso que a gente vai ver agora. Quando é que dá, na divisão com números inteiros, quando é que dá positivo, ou quando é que dá negativo. E a gente vai ver isso onde? A gente vai ver isso usando a reta numérica, como a gente fez nas outras operações. Só que aqui tem um detalhe importante, uma observação importante. Para a gente fazer essas divisões que estão aí na tela, a gente vai pensar na operação inversa da divisão. E qual é a operação inversa da divisão? A operação inversa da divisão é a multiplicação. Como assim, professor? Acompanhe comigo aqui, ó, a divisão desse item A. Eu tenho nove e preciso dividir por menos três. Então, eu vou pensar de maneira inversa. Se eu quero pegar nove e dividir por menos três, eu vou pensar assim, ó. Qual é o número que eu devo multiplicar por menos três para dar nove positivo? Aí você pensa três. Tá? Mas vamos lá. Se a gente pensar em três, três vezes menos três vai ter que dar nove, porque aqui é nove positivo. Então, três vezes menos três é fazer isso aqui, ó. Tá no menos três e vai caminhar um, dois, três. Uma vez. Um, dois, três, ó. Pararia no menos nove. Três vezes menos três. Três vezes menos três. Daria menos nove. Só que aqui não é menos nove. Aqui é nove positivo. Então, se você pensou em três para multiplicar por menos três e deu nove positivo, quem é que você deve pensar para que esse resultado seja nove positivo? Ah, professor, então não vai ser menos três. Não vai ser três, desculpa. Então, não vai ser três, professor. Vai ter que ser menos três. Exatamente. Tá? Então, nove dividido por menos três. Nada mais, nada menos que menos três. Por quê? Por quê? Pois. Pois. Três. Aliás, desculpa. Pois. Menos três. Menos três. Vamos lá. Calminha, calminha. O professor vai fazer certinho. Três vezes... Menos três vezes menos três. É igual a nove positivo. Olha só. Certo? Então, vai ter que ser menos três. Tá bom? Tá. Beleza. Essa foi a primeira. Talvez nessa primeira a gente não tenha captado a mensagem ainda. Calma que a gente vai fazer outras. Olha só. O item B. Menos oito dividido por menos quatro. E aí? Aí você pensa assim. Oito... Ah, professor, eu sei que oito dividido por quatro é dois. Beleza. Mas vamos pensar a operação inversa. Pense assim, ó. Quem é que a gente vai multiplicar por menos quatro para dar menos oito? Aí alguém pode pensar assim. Dois, professor. Duas vezes menos quatro dá menos oito. Vamos ver se é isso mesmo. Duas vezes menos quatro na reta numérica, ó. Pontinho no menos quatro. E aí você vai somar menos quatro. E somando menos quatro, se você vai somar número negativo, o pontinho vai para a esquerda. Então, um, dois, três, quatro. Para no menos oito. Então, bacana. Aqui, de fato, é dois. Ó. Dois. Dois positivo. Certo? Dois positivo. E aí a gente escreve a justificativa, ó. Para a gente entender por que que dá isso aí, ó. Pois. 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 duas vezes menos quatro é igual a menos oito. Beleza. Massa. Então, até aqui, eu só quero que você perceba o seguinte, ó. Na letra A, no item A, deu positivo. No item B, deu negativo. Então, já tenta entender por que que um está dando positivo e por que que o outro está dando negativo. Tá? Tá. Vamos fazer ali agora o item C. Menos quatro, que é negativo, né? Dividido por mais dois, que é positivo. Pensa no inverso. Quem que você vai multiplicar por dois positivo para dar quatro negativo? Aí alguém pode pensar assim, dois. Mas se você pensar em dois, duas vezes dois, ó, começa no dois. Deixa eu pegar o putinho. Começa no dois. Duas vezes dois. Positivo vai para a direita. Um, dois. Pararia no quatro. Então, não pode ser dois. Porque se for duas vezes dois, vai parar no quatro positivo. Aqui é menos quatro. Ah, professor. Então, ao invés de dois positivo, dois negativo. Perfeito. Ó. Então, a gente pensaria em dois negativo que pararia aqui no menos quatro. Tá? Então, aqui dá dois negativo. Por quê? Porque, pois, né? Pois. Pois. Duas vezes. Aliás. Menos duas vezes. Dois. Que é o mais dois. Dois e mais dois é a mesma coisa. São positivos. Tá bom? É igual a menos quatro. Ah, professor. Esse deu negativo. Pois é. E, por último, ali, ó. Letra D. Doze positivo. Dividido por três positivo. Isso é doze dividido por três. E doze dividido por três, você já sabe que é quatro. A gente nem vai pensar isso na reta numérica. Você já sabe que é quatro. E por que que é quatro? Pois, pois, pensando de maneira inversa, né? Quatro vezes três é igual a doze. Pronto. Só que aí, agora, a gente vai analisar quando é que o resultado dá positivo e quando é que o resultado dá negativo. Olha só. Aqui deu positivo e aqui deu positivo. Por quê? Aliás, desculpa, né? Na verdade, não. É aqui que a gente tem que olhar. Olha só. Aqui, ó. Esse deu negativo, né? E esse deu negativo. Hum, e aí, professor? Se eu ia errar? Pois é, eu ia errar. Tá vendo? Mas errar, não. Não tem problema. A gente corrigiu o erro a tempo, tá? É aqui que a gente vai olhar. Esses são os resultados das contas. Depois dos resultados, a gente colocou a justificativa, tá bom? Então, esse deu negativo e esse deu negativo. Esses que deram negativo. Por que que deram negativo? Olhe para os sinais aqui, ó, desses números, ó. Ah, professor, estou vendo ali. O nove é positivo, o três é negativo, o quatro é negativo, o dois é positivo. São sinais diferentes, professor. Então, quando eu divido números que têm sinais diferentes, o resultado é o quê? Negativo. Que massa! Que massa! Sinais diferentes, o resultado é negativo. Professor, sempre, sempre que eu dividir números que têm sinais diferentes, o resultado é negativo? Sempre! Ah, professor, eu também já estou vendo ali, ó, que onde deu positivo, ó, esse era negativo, esse era negativo, sinais iguais, esse era positivo, esse era positivo, sinais iguais. Ah, professor, então, quando eu dividir números que têm sinais iguais, os dois sendo positivo, ou os dois sendo negativo, o resultado é positivo. Exatamente, tá? Então, escrevendo ali na conclusão, ao dividir números inteiros com sinais iguais, entenda sinais iguais quando os dois forem positivos, ou os dois forem negativos. Então, quando a gente fizer essa divisão, o resultado é positivo. e se você assistiu a aula anterior a essa com muito cuidado, você percebeu uma coisa. O que é que você percebeu? Qual foi a operação que a gente viu antes dessa? Foi a multiplicação. E lá na multiplicação, como era, quando é que dava positivo, quanto é que dava negativo? Ó, vou puxar a tela para você ver. Na multiplicação, com números inteiros, ao multiplicar números inteiros com sinais iguais, o resultado é positivo. Ao multiplicar números inteiros com sinais diferentes, o resultado é negativo. Agora, olha o da divisão. Ao dividir números inteiros com sinais iguais, o resultado é positivo. E ao dividir números inteiros com sinais diferentes, o resultado é negativo. Ah, professor, a conclusão é a mesma, Tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Isso aí, galera. É isso aí. A gente diz isso, né? Que a regrinha de sinal, essa regrinha de sinal, né? Para a operação de multiplicação com números inteiros. E a divisão com números inteiros é a mesma, tá? Operou sinais iguais, resultado positivo. Operou sinais diferentes, resultado negativo. Esse operou, eu estou falando da multiplicação e da divisão com números inteiros. Tá bom? Massa. Bom, então é isso. Vamos sair dessa tela. Vamos colocar a outra tela. E a outra tela é essa aqui, que a gente está vendo, tá bom? Já fomos ao quadro. Curtiu? Eu espero que sim, porque eu gostei muito. É nós, estamos juntos. E o que é que foi importante aprender nessa aula? Ver que a reta numérica nos ajuda a entender as operações com números inteiros. E o mais importante dessa aula foi fazer a divisão com números inteiros. Tá bom? Beleza. Só que, encerrou essa aula, você pode continuar aprendendo com links que vai ficar na descrição na aula. Dois links. Um link é um vídeo muito bacana, que complementa essa nossa aula. Basta você acessar esse link do vídeo para poder acompanhar um pouco mais sobre a divisão com números inteiros. E esse link aqui é para você fazer um testezinho. Será que você, de fato, entendeu? Então, quando você acessar esse link, vai abrir essa página aí, ó. Então, aqui tem a perguntinha, aqui você digita uma resposta, tá? Vou digitar aqui um número qualquer. Não é a resposta correta, tá? Você precisa pensar e descobrir quanto é que dá. E aí você clica no verificar, né? Se você acerta, ele te parabeniza e manda você avançar para a próxima pergunta. Se você erra, ele vai dizer isso, ó. Que não é bem assim, você vai tentar de novo, tá? Se você precisar fazer algum rascunho, clica aqui, ó, nesse lapisinho. E aí você pode, ó, pegar aqui canetinhas, ó, para poder fazer rascunhos. Que bacana, tá bom? Bom, então, é isso aí. Nos vemos na nossa próxima aula, certo? E não esquece que matemática não é problema. Matemática, na verdade, é solução, tá bom? Valeu e até mais.